Parece que o rapaz aí não tem muita opinião, não é? Se não me engano, quando ele pediu demissão, ele disse que nunca mais pisaria aqui nesta empresa. As pessoas falam muitas coisas que não devem, Júlio. E qual é a... qual é a posição da Mariana? Desculpe, eu não entendi a pergunta. É que eu sei que você gostaria muito que o Círio voltasse a trabalhar aqui. O que eu estou perguntando é se a Mariana está advogando a volta dele. Ela ficaria feliz com a ideia. Quem é que está aí? Somos nós, dona Ana Mariana. Aqui, Mariana. Nós iam dar compras. Aqui, cuidando. Demoraram as duas, não é? Deixa. Deixa que lhe ajuda. Porque a gente teve que andar um pedaço tão grande, maninha. O dinheiro do Tia Lala acabou, só deu pra pegar um ônibus. Conte aí, Tia Lala. Dinheiro acabou por quê? Conta. Hoje, dona Ana, foi comprando o presente, né? A lembrancinha de Luíde. Olha, dona Ana, aí tem uma calça, uma camisa esportiva, um par de mel, um par de sapato, cueco e enxauval completo. Não me esqueci de nada. É sim. O que tu disse cueca? Ela disse cueca? Ah, fala sim, maninha. Comprou três ainda. E das coloridas. Lala Sereno, o que é que tu tem nessa cabeça? O quê? Então, isso é presente que se deu a um homem, a um moço? Oxe, dona Ana, eu ia dar o quê? Calçola? Oxe, homem, usa a cueca, dona Ana. Olha, dona, eu comprei a calça, a camisa, o sapato, a meia cueca, o enxauval completo, não me esqueci de nada. Tu deu os presentes. A cueca, eu lhe proíbo de dar. Eu disse, não te disse, tia? Eu disse que ela ia ficar brava e tu não acredita em mim bem feito. O que foi, tia Lala? O que foi, hein? Regina, eu tô aqui matutando, viu? O que é? Que dona Ana nem precisar me proibir de entregar esse presente, sabia? Ora, por quê, tia? Mas se o Luíde não vem mais aqui, como é que eu vou poder entregar isso pra ele? Juro que não fui eu. Eu posso jurar por tudo quanto é mais sagrado. Pela minha vida, que é a coisa que eu mais prezo nesse mundo. Não fui eu, mamãe Vitória, que roubei as joias. Eu juro pra senhora. Jurar? Você tá jurando de meia em meia hora, desde que as joias assumiram, Luíde? Mas agora me responda. Como é que as suas impressões digitais foram encontradas pelo detetive lá no meu quarto? É, mas é mentira dele. Ele é um caluniador, mamãe. Ele deve ter confundido as impressões de todo mundo que tem essa casa. Mamãe. Vá bene, Loreta. Vá bene. Eu não falo mais nada, hein? Vamos esquecer o assunto. Não, não vamos esquecer, porque eu vou descobrir quem roubou essa joia. Juro que eu vou descobrir, entende? Pra poder provar a minha inocência. Ah, não, é? Ah, não, Didio. Para com isso, hein? Você não vai atrapalhar o serviço da polícia. Como não? Eu vou fazer uma investigação por conta própria. Aliás, eu já tenho um suspeito. Oh, o Guido não ia roubar a mãe dele. Mas, oh, quem está falando do Guido? O Guido é o filho dela. Estou falando de uma outra pessoa, entende? Uma outra pessoa que só de ouvir falar na polícia dentro desta casa, faltou no dia de hoje ao serviço. Giovanna. A Giovanna, não. Ah, não. A Giovanna, eu ponho a minha mão no fogo por ela e pela menina. Olha, Dudinha, se você tem alguma coisa séria pra me falar, eu acho melhor você falar logo, porque... Eu já acordei com o pé esquerdo mesmo, né? Desde ontem tá dando tudo errado pra mim. Então fala. Ô, Nina. Olha. Aconteça o que acontecer, nós somos seus amigos. Mas o que que é, gente? Fala, o que que é? Menina, a gente já sabe. A joia da mama, a gente já sabe que foi você que pegou.